O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo Jesus, dois cegos o seguiram gritando, Tenha piedade de nós, filho de Davi. Quando Jesus entrou na casa, os cegos se aproximaram dele. Então Jesus perguntou-lhes, Vós acreditais que eu posso fazer isso? Eles responderam, Sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo, Faça-se conforme a vossa fé. E os olhos deles se abriram. Jesus os advertiu severamente, Tomai cuidado para que ninguém fique sabendo. Mas eles saíram e espalharam sua fama por toda aquela região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus prezados amigos, queridos telespectadores, que bela mensagem acabamos de ouvir. Que bela jornada deve ter sido também para Jesus dialogar com estas pessoas doentes, cegas. Sabemos que Jesus sempre teve uma preferência, uma predileção para as pessoas que sofriam. Aliás, se quiséssemos fazer até um estudo para responder a uma pergunta, quantos milagres Jesus realizou? Poderíamos encontrar uma expressão de São João que diz que, se quiséssemos colocar por escrito todos os milagres que Jesus realizou, não seriam suficientes às bibliotecas do mundo para conter o relato. Mas, analisando os quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, Então, nós nos reparamos com 36 milagres de Jesus, 24 dos quais a vantagem de pessoas doentes. Os outros 12, quando Jesus vence e supera o caminho da natureza, quando, por exemplo, transforma 600 litros de água em ótimo vinho, quando multiplica o pão e o peixe, quando caminha em cima das águas, etc. Mas, a grande preferência de Jesus foram sempre as pessoas mais necessitadas. Hoje, as pessoas beneficiadas foram os dois cegos. Mas, hoje, é também a primeira sexta-feira do mês e nós queremos, prezados amigos, que seja Jesus a receber um benefício. E, para que isso aconteça, nós somos pessoas capazes de entender a dinâmica de Deus. A primeira sexta-feira do mês está ligada a uma história acontecida algumas centenas de anos atrás, exatamente no ano 1673, quando Jesus, mais de uma vez, apareceu a uma jovem freira na cidade de Paré-le-Monial. Uma freira, que hoje é santa, Margarita Maria Alacoque. E apareceu com aquele traje típico com o qual nós representamos hoje o sagrado coração de Jesus. Uma veste cor verde, um manto vermelho e o coração à vista. E Jesus disse para esta religiosa, eis aqui, aquele coração que tanto ama, mas que recebe em troca muitos pecados e ofensas. Eu te escolhi para que você, aqui na França, inicialmente, e depois no mundo inteiro, possa divulgar e espalhar a devoção ao meu sagrado coração. E Jesus tomou uma atitude, digamos assim, um pouco estranha para nós. Por que digo esta palavra? Geralmente, meus amigos, quando nós estamos aguardando por uma graça toda especial, somos capazes de fazer até promessas em troca de um benefício maior, nós também queremos dar algo a mais para Deus. Mas esta vez, foi Jesus que tomou esta atitude. Ele fez em troca de benefícios para aliviá-lo do sofrimento, dos pecados, ele fez não uma, não duas, mas doze promessas de recompensas extraordinárias espirituais para os seus filhos devotos. São as famosas doze promessas do sagrado coração de Jesus. claro que mereceríamos muito mais tempo à disposição para explicá-las, mas algumas merecem hoje ser lembradas. Jesus disse, eu vou abençoar aquela família onde na sua casa está exposta a imagem do meu sagrado coração. Eu perguntaria para vocês, prezados amigos, aqui presentes, como também para todos vocês que estão nos acompanhando pela televisão. Quem dos senhores tem em casa uma imagem do sagrado coração de Jesus? Vamos levantar a mão, olha que belo, como é belo, é significativa esta resposta, porque é Jesus que fala que vai abençoar aquele lar onde a sua imagem estiver exposta. Jesus disse também, vou dar a graça necessária para o estado de vida de cada um. Jesus disse ainda, aquelas pessoas que tiverem uma vida cristã meio morna, digamos assim, quente e nefria, vou dar força para crescer. Jesus disse, vou dar aos padres a capacidade de enfraquecer, digamos assim, os corações mais endurecidos no erro. Se alguém perguntasse, padre, o senhor é padre, o senhor poderia confirmar isso? Olha, gente, daqui a poucos meses, completo 40 anos de sacerdócio e posso comunicar com toda sinceridade que não conto mais essas ocasiões nos quais esta promessa de Jesus se realiza. Quanta gente, tantas vezes até naquela hora mais difícil da vida, manda chamar o padre. Quantas vezes, meus amigos, na hora de encomendar o corpo de pessoas que Deus chama para si, eu digo para os familiares, quero deixar registrado que esta pessoa cujo corpo vamos sepultar daqui a pouco, nesta noite passada, uma, duas de madrugada, me mandou chamar e se confessou comigo. Gente, quanto conforto naquele momento com estas expressões e de Jesus que falou que vai dar aos padres esta força naquele momento tanto delicado e difícil. Jesus ainda disse vou escrever, olha que palavra meio diferente, vou escrever no meu coração o nome das pessoas devotas ao meu coração. Gente, que bela esta frase de Jesus, mas de todas as doze promessas, aquela que mais se destaca e que inclusive é chamada a grande promessa é última. A décima segunda, quando Jesus disse para todos os fiéis que na primeira sexta-feira de nove meses de seguida, devidamente confessados, oferecerem a santa comunhão para aliviar o meu coração das ofensas que ele recebe, eu prometo para estas pessoas a graça da perseverança final. Eu prometo que estas pessoas vão morrer com a presença do sacerdote e com o conforto dos santos sacramentos. Gente, são palavras belíssimas de Jesus e Jesus não quer enganar a ninguém. É Jesus que mantém esta sua promessa para os seus filhos devotos.